Oi, tudo bom? Então, se a sua massa é estruturada, seu recheio é firme, você deixa prensado por volta de 6 horas mais ou menos, não há necessidade de você blindar o seu bolo. A blindagem é importante fazer ou quando o bolo vai para muito longe, ou quando você está insegura com a sua massa ou com o seu recheio, ou quando é bolo de andar, aí sim é importante fazer a blindagem. Oi, priminamente, muito obrigada pelo carinho. Então, se você não acertou aí fazer a massa de pão de ló, tenta fazer outra massa aí, uma massa que você se sinta segura, que você goste. Oi, tudo bem? Sim, eu já testei vários tipos de massa, mas eu me adaptei melhor à massa de pão de ló. Eu entrego o bolo normal, né? Conforme vocês veem lá nos vídeos, aqui também nas fotos, eu entrego ele normal. Se o cliente quiser ir embalado, eu passo o valor para o cliente e ele compra a embalagem e eu coloco. Se a ganache estiver direitinho, não tem o que se preocupar. É só você ficar atento ao ponto da ganache, tem que estar o ponto certinho. É só você ficar atento ao ponto da ganache, tem que estar atento ao ponto da ganache. Eu tenho vergonha até hoje. Tanto que é difícil aparecer, tanto aqui nos stories quanto lá no YouTube é difícil aparecer. E o que eu faço lá no canal é narrar os vídeos. Então, assim, eu quase não apareço. Quem aparece é o bolo. Mas, assim, para o canal decolar, tem que ter muita dedicação. O meu canal, graças a Deus, ele decolou bem rápido. Mas, assim, é fruto de muita dedicação, né? Vocês veem aí, eu posto vídeo todo dia, todo vídeo, todo dia tem conteúdo. Todo dia eu posto e dá muito trabalho. Não é fácil. Mas, assim, eu estou dizendo que não é fácil, mas não é impossível. Então, assim, se dedicando, o canal vai, né? Bastante de conteúdo, o canal vai embora. Você decola, se Deus quiser. E aí